Música Fala galerinha Beleza, Ravaz na área E hoje aqui de novo como? Olha, de novo nada Hoje aqui com um jogo novo galera Automation, The Car Company Ticon Game Galera, e antes de mais nada, já fica aqui Meu muito, meu muito, eu ia falar Meu muito agradecimento, mano Fica aqui meu agradecimento E meu muito obrigado A todos vocês aí, meus queridos Amigos e amigas, valeu mesmo Do fundo do meu core, valeu galera Mas por que esse agradecimento? Primeiro porque Vocês são, vocês são zica demais Valeu aí por sempre estarem Acompanhando aí, por sempre estarem Junto com nós aí, né, no Facebook No Instagram, aqui nos vídeos, nos comentários Muito obrigado galera Porque foi, graças a vocês A todo o nosso esforço, o trabalho Junto, enfim, graças a nós Tudo aí, tá ligado Foi possível realizar mais esse sonho Então é o seguinte galera, o que aconteceu? Com o meu e-mail do canal Que fica lá no item, na guia sobre do canal O Robert Como é que é aqui? Deixa eu ver Eu não sei se pronunciar o nome Correto, cidadão Mas o Robert Reuschen Ele é produtor da Ken Shaft Software Ou seja, é a empresa que criou esse jogo aqui Que desenvolveu o Automation Então ele entrou em contato comigo Via e-mail Me falando sobre o game Me contando sobre a história Diz que chegou Chegou Fim pesquisando vídeo no YouTube Conseguiu chegar ao meu canal Gostou do meu conteúdo Viu os vídeos Viu que eu tinha Interatividade com vocês Com o pessoal que acompanha Achou que é um canal Que merecia Isso que ele ia fazer E ele passou uma chave Um serial Ou CDK Ele mandou essa ativação Via Steam Onde eu pude ativar o jogo aqui Pra estar mostrando ele pra vocês Então antes de mais nada Galera, esse jogo Tá em fase beta ainda Eu vou deixar o link dele aqui Na descrição Pra que vocês possam conferir Lá na Steam Lá tem todos os detalhes certinhos Tem os screenshots Já tem avaliações E feedbacks Já de alguns gamers Que chegaram a jogar Essa belezinha aqui E assim galera O Automation Ele lembra um pouco O Car Mechanic Só que muito mais avançado Tá ligado O Car Mechanic É superficial Tipo você troca ali Uma bandeja de suspensão Uma bucha Uma vela Você troca de forma Muito rápida Tá ligado Você só Com 5 cliques Você abre o carro Pá, compra peça Isso aqui foi lá e trocou Esse carro aqui Ele vai além de trocar peças Vai em modificação de motor De freio De lataria Tá ligado De pintura Isso aqui Vai muito além Do que o Car Mechanic Então o Car Mechanic É algo muito superficial Isso aqui já Como diz ali É uma automação Tá ali Companhia Tipo The Car Company Então é uma companhia de carros Tá ligado Então aqui ó Ele tem o modo campanha Tá em desenvolvimento ainda Porque o jogo não tá completo Tá galera Ele tá numa fase beta ainda Tá com acesso antecipado Multiplayer também Tá aqui em desenvolvimento Mas já vemos que teremos Um multiplayer Tem aqui cenários Sandbox Temos créditos, opções Tutorials, kit game O jogo sim tem uma interface Bem simplória Mas Eu acho que ele representa muito Lá na Steam Se eu não me engano Ele tá na média Acho que de 50 reais Eu não lembro o valor exato Desse jogo Se tá 50 e 99 Ou 49 e 90 Eu não lembro Mas tá nessa mediazinha Pequena Um pouquinho pra cima Pra baixo de 50 Tá ligado Mas eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Do Do Automation Lá na Steam E também vou deixar o link Da Ken Da Ken Chef Software Que é a empresa que desenvolveu Aí lá vocês conseguem ver Quem são os Os responsáveis Pela criação desse jogo Inclusive quero Deixar aqui Meu muito obrigado Aí né O meu O meu agradecimento Valeu E um abraço Hugs Para o Robert Reuschen Que entrou em contato Vem meio comigo Me dando a oportunidade De estar mostrando Esse jogo aqui pra vocês Galera Então aqui eu não consigo clicar Como vocês veem Eu passo mal Já nem rola nada Tem aqui em cenário Se eu clicar aqui Tem tutorials Inline for engines Aqui o V8 Engines General Cars Car tutorials Inline 6 Engines Se eu clicar aqui em cars Tem aqui Tutorial Easy Easy Medium Medium Hard Hard Icar Tá vendo Tem autos parado Aqui Vamos Dar um back Tutorials Tem aqui vários Sobre motor Tá vendo Então assim O jogo é Muito completo Tá ligado Deixa eu clicar aqui Inline Olha só Bagulho militar Bagulho de ralinho Tá vendo Olha quantas coisas Tem aqui GTI Giri 4x4 Tá vendo Eletrônico Não sei nas quantas Vamos aqui ver nos V8 Olha tudo isso aqui Galera Tem muita coisa Aqui mano Vamos aqui em cars Opa Em cars Acho que a gente já foi Car tutorials Olha só Automatic For the people Clarkson Tunning Tá vendo Então olha isso aqui Era o fole No bagulho Vamos clicar aqui Nesse aqui Vamos dar um Play cenário Só pra nós Dar um Confere Do bagulho Ali ele deu um mini Tutorial Explicando sobre as Paradas Como é que é Como é que não é Aqui a gente Tá no jogo Já então Galera É claro que a gente Tá no jogo Mas eu já tô Sobre o controle Então olha só Botão direito Do mouse Eu clico Seguro E rotaciono Na moral Clico Seguro Rotaciono Tá Bolinha do mouse Dei Menos um E dei mais um Olha até onde Que vai o bagulho Vamos tentar ver Aqui uma suspensão Olha isso Moleque Eixo Eixo cardan Aqui Eixo cardan Vamos tentar ver No motor Se a gente consegue Olha isso Mano Tipo assim Galera Vocês podem perceber Que não é um gráfico A lá Tipo assim PC Tá ligado Ele não exige Não é um jogo pesado Ele não exige muito Do seu computador Podem ver São gráficos Bem simplórios Não é tipo GTA 5 Tá ligado Que a gente vê Ultra realismo Aqui na parada Mas tá bem bacana Deixa eu ver o que mais Aqui Ah Ó Se eu der um clique Com a bolinha do mouse Com o screw Ele vai mudando a câmera Opa Pera aí Ah ó Eu pus o mouse aqui atrás Eu vou clicar com a bolinha do mouse Ele centraliza a visão Nesse cara Tá vendo Se eu clicar aqui no símbolo Tá vendo Aqui no meio Aqui ó Ele centraliza a visão Onde eu tô clicando Com a bolinha do mouse Isso é interessante Gostei disso Por dentro Como que tá em relação a bancos A gente vê alguma coisa Não Mas aí que tá Ah Last 20 years What Deixa eu ver aqui Pelo visto aqui Ainda não consigo Close Tá bloqueado aqui também Nossa Molecada Mas tá tudo Olha isso mano Já dá pra ter uma visão Tá ligado Só que como ele é beta Galera Isso aqui ainda é mais Pra gente ter uma visão De como que será o jogo Não tem Ó Tá tudo bloqueado Não tem o que a gente tá mexendo Muito ainda Tá ligado Deixa eu clicar Nesse x Deixa eu ver aqui Uma parada Não SIDBOX não Vamos aqui Em cenários Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha mano Esse carrão moleque Isso é louco Irmão Vamos Vamos ver Esse aqui Luxo Barger Dá um play cenário Caraca Irmão Que isso Clicar em body Em close Tá O que que rola aqui Eu dei dois cliques No bagulho aqui O carro veio aqui Irmão Nossa Galera A gente tipo Vai montar o carro Tá ligado Se liga Quando eu coloco O mouse aqui na frente Em determinadas partes Do carro Se eu clicar aqui Segurar Ó Eu posso puxar Eu posso abaixar Ó Erguer Vamos deixar ele assim Bicudão Vamos ver aqui O que que nós faz Aqui Olha isso mano Vamos deixar assim Aqui Vamos deixar assim E aqui Olha mano Você monta o bagulho Tá ligado Vai ficar sedanzão O bagulho Olha isso Moleque Vamos fazer um avião Aqui Tá ligado Massa demais Aí que você escolhe Como que você quer O Parte de eixo Do carro Acho que é isso mano Pelo que eu entendi Ah Vamos deixar ele assim Clicar ele em Close Aí ele vai falando Todos os bagulhos Ô mano Ele vai falando Todas as paradas Olha só Aí é que você vai Montando Conforme você quer Mano Ó a parte de trás Ali ó Caraca hein E aí já tá com umas rodinhas Da hora ó mano O bagulho já tá ficando louco Aqui no farol Clica segura e arrasta Ó Olha isso mano Dá uma beleza ali ó Faroletes Volta aqui Esse aqui Acho que ia ficar zica hein Ó Clica e segura e arrasta Pera aí Não Só clica Sem arrastar Que é isso irmão Acho que eu quero mais um Aqui assim do lado Assim ó Nossa Molecada O bagulho Alucinante Olha isso mano Indicadores Colocar o bagulho Aqui assim ó Aqui Quando dá certo Ele acende junto Tá ligado Isso aqui Tipo grade Isso Gradezinho Na frente Tá ligado Aqui assim ó O bagulho Pra dar uma ventilada Ali Nossa Molecada Isso é louco O que é isso aqui? As maçanetinhas Da porta Oh irmão Que é isso irmão Mais as maçanetinhas Aqui ó Se liga No nosso Aerofolhetes O bagulho É muito louco Irmão O que é isso aqui? Ah Pode crer Nossa Mano Olha só Onde os escapamentos Vai ficar Vocês não estão ligados Escapamento Aqui tá sendo Porta malas Mano Quer ver? Se liga Que nave espacial Olha só Esse bagulho Aqui Nossa Vem do porta malas Essa parada Tá ligado? Tá vindo dali Aqui no tempo Você abre o porta malas Que tá xidicando O escape Vindo aqui Os escapamentos Mano Que isso hein Lips Que que seria um lips Vamos colocar aqui As lips Bom Ficaria o bagulho Não sei o que que é Olha só Tem aqui as marcas Cadê? Qual que é o modelo Desse carro? É desse aqui E aqui também Fechou a boca do balão Aqui molecada O que a gente passou Olha as cores Tipo o amarelinho Do canal Olha isso Então aí Vocês puderam Dar um bisu A gente pode mexer Desde motor Motorização Mesmo Você tem que entender Do bagulho Até a lataria Pintura Você mexe Cara Você escolhe Como que você Você viu Eu montei o carro Do zero Então ali Sei lá Desde eixo Suspensão Os pneus Você vai escolhendo Tá ligado? É que o jogo ainda Ele tá com algumas opções Fechadas Porque tá no beta Mas assim que lançar Vai tá tudo liberado E aí meu amigo Aí o bagulho vai ficar louco Jogar modo missão Nisso aqui Vai ser Nossa mano Isso aqui não vai chegar Ixi Nem perto de ser fácil Que pra você entender O funcionamento de um motor Pra poder mexer Vai ser muito louco Galera Então A gente vai ficando por aqui Eu queria fazer esse vídeo Mais de apresentação Pra vocês Pra mostrar como que é o jogo Como que não é Pra vocês terem uma ideia Então fique claro Eu tô como um beta tester Depois eu vou fazer alguns testes No jogo e tal E vou mandar um relatório Lá pra empresa Tá ligado? Pra Kenshaft Software Falando aqui Dando um retorno Sobre a minha opinião Pra que eles talvez Possam melhorar algo Ou ver se eu falei Algo que seja coerente Pra eles poderem Corrigir antes do lançamento Então eu tô aí Como um beta tester Oficial Da Kenshaft Software Quero agradecer Mais uma vez Ao Robert Pela oportunidade Valeu aí mano Muito obrigado E quero agradecer A vocês também Que acompanham Que se eu não fosse vocês Nada disso seria possível Valeu galera Então é nóis Eu sei que isso aqui Mano Eu tô muito feliz Vocês não tem noção O que é você abrir um e-mail E ver lá Uma proposta de parceria Tá ligado? O nego te dando Uma chave de ativação Isso nunca aconteceu Na minha vida Então eu tô muito feliz Eu tenho certeza Que isso aqui É o primeiro de muitos E se preparem Que isso é só o começo E tem novidade por aí Galera Fiquem no aguardo Que eu vou acabar Ainda surpreendendo vocês Valeu? Galera Tamo junto Muito obrigado aí Não esqueça de conferir Os links que estão aí Na descrição do vídeo E é nóis Valeu? Muito obrigado a todos vocês A todos os inscritos e amigos Valeu mesmo por estarem Comprando o canal É nóis Galera Eu conto muito Com a ajuda de vocês Deixa o like aí Pra ajudar a divulgar esse vídeo Ajudar a divulgar esse jogo Então deixa o like O joinha Se você gostou da ideia do jogo Se você achou bacana Eu tenho certeza Que com esse jogo Mano Muita gente vai aprender Muito de mecânica Porque o cara É extremamente superficial Quando eu vi esse jogo A ideia A proposta dele De você aprender mesmo O funcionamento De um motor De um carburador Esse bagulho é muito louco Então deixa o like aí Ajuda muito aqui no canal Ajuda a divulgar o projeto Dos caras aí também Que tá bem legal Valeu? Deixa o favorito aí Se você gostou mais ainda Pra quem não é inscrito no canal Tá aí o convite A oportunidade também Te convido Clique aí no inscreva-se Vem fazer parte Dessa grande família Junto com tudo nós Valeu? Galera Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais Com seu tio Que gosta de mecânica Com seu pai Com quem é latoeiro Tá ligado? Que isso aqui Até pra latoeiro Funciona mano O bagulho é Se a gente mexeu Na lataria do negócio Então a gente mexeu No carro inteiro Praticamente Então galera Compartilha o vídeo Com todo mundo Com geral Mostra a ideia do jogo O jogo é novo Ainda tá antecipado Não foi feito O lançamento oficial Então compartilha Com todo mundo aí Pra ajudar o canal aqui E ajudar lá também A galera da Ken Shaft Software Valeu? Galera Muito obrigado E a todos vocês Valeu mesmo Tamo junto É nóis Naqueles que vêm Se gritam Fiquem na paz Abraço do Vaz E até a próxima Fui!